Em caso de locação, quem arca com as despesas de melhoria e adequação do imóvel, locator ou locatário? Adriana, a responsabilidade no contrato de locação é uma briga que não tem fim. Então o corretor de imóveis ou aquele que faz administração de bens, ele precisa ter em mente a responsabilidade e a divisão dessa responsabilidade. Para ficar bem didático isso, vou explicar da seguinte forma. Nós temos duas responsabilidades, a responsável é do locador e a do locatário. A responsabilidade pela manutenção é sempre do inquilino, do locatário. Manutenção é cuidar, zelar pelo imóvel. Já a responsabilidade pela estrutura do imóvel é sempre do locador. Existem várias discussões, isso depende de prova oral e documental também, mas fato é que é um eixo que dá para a gente seguir. Na verdade, se a gente seguir esse princípio das responsabilidades e dividir dessa forma, fica muito mais didático e o risco de errar é muito menor. Então, guarde assim, responsabilidade estrutural é do locador, responsabilidade por manutenção é do inquilino e assim fica fácil, didático e dificilmente você vai ser induzido a ele. Então, guarde assim, responsabilidade estrutural é do locador.